Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco, mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje, claro, mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Falando nisso, coloque aí nos comentários qual a sua idade. Se você já tiver 180, vai ser o recorde aqui do Palhaço Tchutchuco, realmente. Ai, pessoal, como é gostoso se divertir. Mas eu tô passando esses vídeos pra vocês, mas não pense que é só pra você, não, viu? Esse vídeo, ó, é pra mim também. Porque muitas coisas que eu estou falando, porque eu estou estudando, pesquisando e, claro, aprendendo muito também sobre isso. E hoje, eu quero falar sobre... A gente fala assim, ah, eu quero tal coisa. Precisamos saber querer, né? Pra gente conseguir atingir algum objetivo, é importante que a gente saiba como querer. Porque muitas pessoas, eu convivi com muita gente que faz isso da forma que eu vou explicar pra vocês. As pessoas falam assim, ah, eu não quero morar aqui. Eu não quero trabalhar mais com isso. Ah, eu não quero comer isso. Eu não quero tal coisa. O cérebro não tem uma representação visual para a palavra não. Ou seja... Hum, eu tô falando bonito hoje, viu? Se liga aí. Tudo que você disser após a palavra não, vai ser uma afirmação para o seu cérebro. Cérebro. Seu cérebro. 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 Isso. Porque é o seguinte. Tudo que você disser não, o cérebro vai eliminar a palavra não e vai entender positivamente, ó, o que vier depois do não. Você tem um filho, você vai falar pra ele assim, meu filho, não mexa com isso. Ele vai entender assim, mexa com isso. Meu filho, não deixe essa bagunça jogada aí no chão. Hum, deixa a bagunça jogada no chão. Ah, meu filho, não deixe seu quarto sem arrumar. Ele vai entender. Ah, deixar o quarto sem arrumar? Pode deixar, papai. É isso mesmo que eu vou fazer. E aí, pessoal, claro, isso principalmente pra criança que ainda não tem essa formalização do não fixado na sua cabeça. Porque depois que você cresce, você entende. Claro que o não é... O cérebro da gente, ele é assim, pessoal. Ele entende tudo positivamente. Então, quando você quiser alguma coisa pra você, pra sua vida, pense um pouquinho. Fala assim, gente, como é que eu vou falar essa frase? Ah, eu não quero mais morar aqui. A frase tem que ser o seguinte. Ah, eu vou morar em tal lugar. Eu quero morar em tal lugar. A partir de tal dia, coloca uma data. É legal especificar a data. Eu vou morar em uma casa X, num lugar Y. Sabe? Os detalhes são importantes. E o nosso cérebro também trabalha o visual. Vamos ser mais positivos. Vamos acreditar mais em nós mesmos. E vamos pensar antes de querer. Pra gente saber querer. E saber conseguir as coisas que a gente quer. Vai falar com o seu filho? Pense duas vezes. Se você falar a palavra não antes, ele vai fazer exatamente o que é depois da palavra não. Então, é isso. Que fique essa mensagem aí no seu coçarão. Que você consiga enriquecer um pouco mais a sua vida com as minhas palavras. Eu fico muito feliz com isso. Tô muito feliz em fazer esses vídeos. E postar aqui conteúdos diários. Eu gosto demais de estar aqui na câmara. Eu sinto que eu tô falando com você aí do outro lado. É muito bacana pra mim. E eu quero agradecer demais. Se você estiver gostando, deixe um like. Se inscreva no canal para ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. É, pessoal. Você agora é um tchutchuco. É uma tchutchuca. E também ativa o sininho das notificações. Porque assim que eu postar um vídeo novo, você já vai receber aí a notificação e vai assistir o vídeo de primeira mão, rapidinho. Compartilhe também com seus amigos pra gente aumentar essa comunidade dos tchutchucos. E assista ao vídeo que aparecer no final. E essas coisas todas que você puder, deixe comentário aí no vídeo que eu fico muito feliz. Eu respondo todos os comentários. A gente tem essa interatividade que é muito bacana pra mim. Me deixa muito feliz. E me motiva mais ainda a fazer mais vídeos. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço pra você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. e até o próximo vídeo. Tchau! Não deixe de esquecer. Se você esquecer, procure se lembrar. Aí você vai falar do quê? Daquilo que você esqueceu. Porque você não se lembra mais. Como você esqueceu, é por isso que você não se lembra. Aí quando você voltar a lembrar, você vai lembrar do que tinha esquecido e porque você tinha esquecido e você não lembrava. E agora você lembra até porque você esqueceu e não esquece mais porque agora você está lembrando. Entendeu? Tchau! E aí Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma